Agora, vai no partido do Vinicius Anildo, do bar do Neve Recanto da Tema. Eu mandei ele lá, bato. O banheiro vem. O Neve Teio Recanto da Tema, o canal do Pelo Recanto. Vinicius, ou o Neve, ou o Neve. Não, o Neve está aí. Eu sou o primeiro que ele vai sair. Não, o Neve não pode entrar, viu? Pode ser que o governo vai entrar. Vamos jogar com o Neve, vamos jogar com o Neve. Se o Neve entrar no campeonato, não. E seu Neve também vai entrar. Se o Neve vai entrar, vai entrar. Se o Neve entrar, vai entrar. A Benedira, ele vai chegar aqui na 1916. Onde eu sou o Marlinha. Vai parar com o Marlinha. Fi! Deixa de quebrar! Vai parar com o vilho. Vai parar com o Marlinha. É, não vai ter esse marho. Sóتم a velha e ficou ruim demais pra mim. Vinícius, derrubem, Vinícius e Onildo, Vinícius e Onildo, já tem que entrar nisso, gente, rapaz aí, eu já estou dando bola de criação do S Perreneta e o Pai, né? Mariano, o Pai do Neto, Pai do Neto, sempre vai cantar tema, aí tem aí. Olha aí, olha aí, olha aí o primo do Dr. Johnson, por curiosidade, o Dr. Johnson traz a gente até um estado de alguém que veio lá com o William McKeever, que é no fim do autor da Liga, que estaria, nesse momento, é... Anildo, 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 Anildo. Anildo, 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 Anildo. Anildo, 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 Anildo. Anildo, 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 Anildo Oh Nil, oh Nil, oh Nil... Oh Nil, eu não me conto que ele derreta o ganhador! Ele é mesmo, homem? Não não, Vinílio. Jesus, Deus, 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 Deus... Ele está na base, o Vinílio está na base. Não sei o que vai acontecer agora. O Nil estava voltando para ele. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai... Vem, vem, vem o campeonato. Dá o rabo aqui com o nome de Jama Raimundo. Rafa, esse caba pode jogar sua aqui. São 50 mil pra cima. Ótimo. Nem o Bahia nem faz. O Bahia nem de uma ordem. Dá o Bahia muito maior quem quiser. Esse Raimundo é o cara. Vinílio é de vagabundo. Vem, 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 vagabundo. Mas ainda com um legislinho, Juga e artistiaым Esseery é o seu do Monchego. Seus dámweres deаче. Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Vem, vagabundo. Se o governo tem que salvajar esse figurão O que é isso? 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 O que é isso?